Nós estamos tendo uma nova edição do discurso de bifurcação, já tradicional no calendário de nossas atividades e foi uma honra para mim poder participar mais uma vez de uma mesa tão destacada em que além da gente rever as técnicas, nós desfrutamos de pessoas muito experimentadas que nos permitem uma visão crítica de cada um dos valores que cada uma das técnicas pode ter, que contribui enormemente para que pessoas que talvez não tenham a mesma evolução ao longo da sua vida profissional na sociedade, incorporar toda essa experiência de interação, de discussão e exatamente dessa consciência crítica do benefício que cada uma das alternativas pode ter na prática clínica. Uma grande honra poder ter participado desse evento tão destacado e já tão tradicional na nossa sociedade.